Música O deputado Coronel Telhada do Progressistas foi o primeiro a ocupar a tribuna. O parlamentar destacou a ação do comando da Polícia Militar em resposta a agressão sofrida por policiais em um baile funk na zona norte de São Paulo. Hoje pela manhã eu estive no 18º Batalhão conversando com o Coronel Navarro, comandante do batalhão, me colocando à disposição dos dois policiais militares, que são os policiais militares Carvalho e Jimenez. O Coronel Navarro me informou que os dois policiais estão bem, já estão trabalhando, que estão recebendo todo o apoio do comandante do batalhão. Eu quero aqui fazer uma correção ontem no meu discurso, eu informei que não havia sido feito nada pelos policiais militares, mas na realidade foi feita uma operação naquele mesmo domingo, o Coronel Navarro me passou, foi feita uma operação, foram fechados vários bares, o 18º esteve em peso na região, com mais o pessoal do BAEP. Então eu quero aqui parabenizar o Coronel Navarro pelas ações e ele me informou que os dois policiais militares estão sendo atendidos da melhor maneira possível e que o 18º vai continuar fazendo operações nessa região, batendo forte nesse assunto que é o pancadão. Quero lembrar a todos que nós temos a nossa lei aqui, a 16-049, que é uma lei que justamente trabalha contra o pancadão. O deputado Sebastião Santos, do Republicano, chamou atenção para a necessidade de proteção à criança e ao adolescente. Nós precisamos sim priorizar condições para que a criança e o adolescente sejam protegidos, dar condição melhor para o conselho tutelar do nosso estado, tendo um salário digno, tendo condições. Nós temos conselheiros tutelar no estado de São Paulo, utilizando bicicleta para ir fazer atendimento, para poder fazer com que uma lei seja realmente motivo de atuação contra pessoas que abusam de criança e adolescente. Também usaram a tribuna os deputados Major Meca, do PSL, Roberto Moraes, do Cidadania e Gil Diniz, que trataram de temas como segurança e cultura. Legenda Adriana Zanotto